Música 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 O que seria, meu bem, se o sol um dia voltasse? Música Quem have, meu bem, quem have, estar um dia, todo dia, sem verão, Sua curada, meu bem, Das ouça teia, me envia. Das ouça teia, me envia. Du, me envia. Das ouça teia, me envia. Quem envia, meu bem, Quem envia. Amém.